A placa de regulamentação R22 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar em prova, tudo bem? Apenas visualize a placa e responda a questão Alternativa A, uso obrigatório de pneus e correntes Alternativa B, uso obrigatório de corrente Alternativa C, uso permitido de corrente Alternativa D, uso obrigatório de pneus acorrentados Para quem olha aqui para dentro dessa sinalização vê aqui um pneu, uma roda e ela toda amarrada com correntes então veja que quase todas, aliás todas as alternativas tem relação aqui com correntes quem estudou mais ou menos não vai conseguir chutar nessa alternativa não ele vai ficar na mão né agora quem estudou bacaninha e decorou o significado das placas tranquilo, a gente vai logo achar a resposta mas antes da resposta eu quero explicar o seguinte aqui está pedindo o significado da placa mas é comum também a gente ver em prova perguntando a aplicabilidade dessa placa aonde é que você vai ver esse tipo de sinalização? em vias sem pavimentação tem lama, fica difícil ali o tráfego de veículos ou quando houver pavimentação no caso de neve que não é o caso aqui do Brasil então você vai ver essa placa em vias que não tem pavimentação, não tem asfalto é muito comum em uma transamazônica por exemplo em período de chuva onde o uso de correntes aqui torna-se obrigatório em razão da placa de regulamentação que é uma placa impositiva e não é obrigatório em todas as rodas não é apenas nas rodas motrizes as rodas que impulsionam, fazem o carro andar guardaram essas informações aí? isso pode ser perguntado em questão de prova diferentemente dessa questão o que está pedindo apenas o significado então o significado aqui é uso obrigatório de correntes alternativa B a placa de regulamentação R12 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão proibido trânsito de monociclos palavrinha até bem estranha se vocês puxarem na memória vocês vão ver que dificilmente vão lembrar de alguma palavra de monociclos pode ter coisa parecida que vocês passaram durante o tempo que vocês estão estudando mas monociclo proibido o uso de bicicletas é, aqui tem uma bicicleta desenhada, né? seria a alternativa C proibido bicicletas e monociclos olha o monociclo aparecendo aí de novo ou seria a alternativa D proibido o trânsito de bicicletas vejamos aqui de fato proíbe tem uma tarja cortando aqui a placa todas elas proibidas então por isso aqui a gente não consegue eliminar aqui tem uma bicicleta esse monociclo aí de fato a gente não estudou isso isso aqui tá fora com isso a gente consegue eliminar aí C e A seria então proibido o uso de bicicletas ou proibido o trânsito de bicicletas? a resposta correta é a alternativa D e eu ainda quero te perguntar o seguinte se o ciclista quiser passar por aquele local empurrando a bicicleta ele pode? pode porque o ciclista desmontado equipara-se a um pedestre em direitos e deveres a placa de regulamentação R19 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão essa placa aqui nós temos aqui dentro uma velocidade aqui 80 km por hora e obviamente que ela vai estar regulamentando é a velocidade máxima para a via então seria velocidade permitida na via olha ela até representa isso ela representa a velocidade máxima permitida para a via mas o significado exato dela não é esse então vejamos a velocidade mínima não mínima não é não existe sinalização regulamentadora de velocidade estabelecendo velocidade mínima sempre a máxima alternativa C velocidade máxima permitida olha aqui a velocidade máxima eu sei permitida também porque ela é uma placa de regulamentação portanto ela é uma placa imperativa impositiva então ela proíbe, obriga, permite, restringe, autoriza pode ser tudo a ver que é a alternativa C alternativa D velocidade regulamentada será então que essa placa tem um significado de velocidade regulamentada? também essa placa representa isso é uma velocidade regulamentada mas o significado exato dessa placa é a alternativa C velocidade máxima permitida outros questionamentos que podem cair em prova relacionados a essa placa por exemplo se você está em uma rodovia e vê uma placa 10 a 80 km por hora até quando que você tem que respeitar essa placa? até quantos quilômetros adiante? 100 km? 200 km? ou muito menos? 10? 15? quem sabe? então, sobre essa distância até quando é que você tem que respeitar a placa? a regra primária é até que tenha outra placa que altere essa velocidade mas e se ficar muito tempo sem ter uma outra placa? eu vou ter que ficar toda a vida respeitando essa 80 km por hora? não, eu vou mostrar para vocês aqui está tabela de distâncias máximas entre as placas R e 19 que é a placa de velocidade máxima permitida para a via se você estiver no perímetro urbano ela vai prevalecer por 1 km se ela for uma placa que regulamenta até 80 km por hora se ela for uma placa que regulamenta acima de 80 km por hora no perímetro urbano ela vai valer por 2 km quando for numa via rural ela sendo até 80 km por hora ela prevalece por 10 km se for acima de 80 km por hora vamos supor que na placa ela esteja estabelecido 100 km por hora ou 110 km ou 90 km está acima de 80 km sendo via rural ela prevalece por 15 km então a regra é até que tenha outra placa que altere a velocidade dela ou dentro desses limites aqui de distância considerando até 80 km ou acima de 80 km via urbanas, vias urbanas e vias rurais voltamos à questão então respondido aqui para vocês alternativa C a placa de regulamentação R24B significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão o que essa placa quer dizer essas placas de regulamentação com a setinha apontando para baixo indicando assim para a direita uma direção para a direita ali né passagem obrigatória seria sentido em ângulo passagem permitida ou sentido invertido olha, esse sentido em ângulo e esse sentido invertido para quem estudou placas certamente ele já vai descartar porque não tem isso dentro da sinalização agora passagem permitida é uma passagem né ela está apontando ali de que lado você deve passar permitida que não é é uma passagem obrigatória a resposta é alternativa A ela vai ser utilizada aonde? quando? como? imagine, você está em uma via de mão dupla a única coisa que separa a mão em direção da contramão é uma linha central ali é uma linha divisória a partir de um determinado trecho essa via que é de duplo sentido ela passa a ser dividida por um canteiro central então de frente para esse canteiro central você vai ver uma placa dessa apontando de que lado você deve passar desse obstáculo físico mas sempre vai ser pela direita porque a mão em direção brasileira é pela direita 99% das vezes sim mas é possível que você encontre placa de passagem obrigatória apontando para a esquerda também a placa de regulamentação R23 significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa apenas visualize a placa e responda a questão o código não vai perguntar na sua prova olha essa placa ela está mostrando aqui um automóvel com a seta apontando para a direita quem estudou e lembra de ter visto também uma placa similar a essa porém com um caminhão desenhado aqui um caminhãozão isso aqui é um caminhão da gente e apontando aqui aí seria ônibus, caminhões, veículos de grande porte mantenham-se à direita agora essa aqui não está falando de veículos de grande porte ela está falando de veículos de pequeno porte veja bem então não é não confundam com ônibus, caminhões, veículos de grande porte que essa é quando tem uma terceira faixa essa aqui indicando que a pessoa tem que ir regulamentando que ela deve chegar para a faixa da direita e liberar a faixa da esquerda para quem quer passar agora aqui não aqui vai ser ultrapasse pela direita não, não é uma placa de ultrapassagem ah, está fora conserve-se à direita seria essa a resposta? mantenha-se à direita viram? conserve-se à direita e mantenha-se à direita veículos à direita olha que interessante se fosse a placa aqui de ônibus, caminhões, veículos de grande porte o termo utilizado seria mantenha-se mas como não é essa o termo utilizado foi conserve-se à direita tem pegadinha? não tem é decorar mesmo então deixa eu cortar esse veículo à direita aqui ficamos entre o conserve-se à direita e mantenha-se à direita percebam que colocaram duas alternativas bem similares que é para pegar aquela pessoa que estudou pouco e placa é isso tem que decorar mesmo de preferência e decorar o significado exato e a aplicabilidade dessa placa no trânsito a placa de regulamentação R6A significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão essa placa que tem um E de estacionamento com uma tarja cortando aqui ela proíbe estacionar? ela proíbe parar e estacionar? olha, essa aqui eu já elimino porque quando é um corte só ela só proíbe uma coisa nesse caso aqui parar e estacionar deveria ser dois cortes então já vou eliminar aqui a alternativa B estacionamento proibido olha que interessante proibido ou estacionar? estacionamento proibido tem o mesmo sentido são alternativas bem similares que é para pegar aquela pessoa que não decorou o significado da placa eu particularmente até sou contra esse tipo de questão porque o Detran aqui não está avaliando o conhecimento uma vez que você entendeu que ela proibia estacionar ótimo tanto faz se te perguntar se ela proíbe estacionar o estacionamento é proibido na prática é dar a mesma então é o tipo de questão que deveria ser abolida aí das provas do Detran mas ainda existem e dessa forma que é para fazer uma pegadinha e obviamente pegar ela seria proibido parar? não normalmente quando é um corte só ela começa proibindo estacionar quando são dois cortes aí é proibido parar e estacionar então a alternativa D está fora entre proibido estacionar e estacionamento proibido a resposta é alternativa A começando aí pelo termo proibido primeiro dê atenção para a proibição o corte depois o que ela proíbe que é o estacionar a placa de regulamentação R16 significa R16 é essa placa aqui não precisa se preocupar em decorar o código da placa porque senão vai perguntar na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão aqui a gente tem uma metragem 3 metros e eu sei que não é a altura porque quando é a altura esses indicadores esses triângulozinhos que tem aqui que eu chamo de indicadores eles ficam em cima e embaixo não é o caso como estão nas laterais ele pode ser de largura ou comprimento aí pra você que estudou mais ou menos vou dar a dica quando é comprimento tem o caminhãozinho tá desenhado junto com os indicadores aqui ok então setinha pra lá setinha pra cá desenha demais né e aqui a metragem aí sim seria comprimento aqui não é comprimento é largura e a largura máxima permitida cadê? largura máxima permitida alternativa D não é largura permitida por eixo porque não tem nada mostrando o eixo aqui teria que ter o desenhozinho de um eixo nem existe essa largura por eixo existe peso máximo permitido por eixo então aqui tá fora largura regulamentada de certa forma é na prática você vê que isso aqui é a largura regulamentada largura máxima faltou colocar aí o termo máxima largura máxima por eixo não tem nada de eixo aqui tá fora alternativa D uma questão relativamente fácil essa a placa de advertência A16 significa A16 é essa placa aqui não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão o que que essa placa quer dizer? o que que é isso aqui? parece uma gaiola com a antena em cima isso aqui é um bonde essa antena que vocês estão vendo aqui é o cabo que vai ligar esse bonde à rede elétrica porque isso é um veículo elétrico ele é impulsado impulsionado por motor elétrico então aqui trem não é já falei até o significado bonde o significado dessa placa é bonde letra B mas aí podem vir perguntas em torno disso aí vamos lá no outro slide aqui para eu mostrar para vocês algumas coisas que o Detran pode especular em cima dessa placa observem aqui tem uma ilustração representando direitinho a utilização dessa placa aqui está a placa bonde e aqui como ela é uma placa de advertência obviamente ela está advertindo alertando sobre o cruzamento com trilho e de bonde então ela está aqui a 50 metros colocaram informação complementar aqui e quem está vindo aqui vai ver a placa e vai saber daqui a 50 metros tem uma linha de bonde ali um trilho de bonde e a imobilização é obrigatória tanto que ela ela é seguida de placa de parada obrigatória aliás é seguida porque vem depois dela então primeiro você vê a placa de bonde depois você vê a placa de parada obrigatória nesse ponto aqui você vai ter que mobilizar o seu veículo ainda que não esteja passando nenhum bonde olhar para os dois lados escutar e na hora de transpor a linha aqui não mudar a marcha tudo isso é um conceito de regras de trânsito e direção defensiva aí vem a perguntinha lá na prova do Detran é só quando você vai cruzar com a linha de bonde que você vê uma placa dessa? não quando você está em um local que tem circulação de bonde não necessariamente cruzar com essa linha a placa de advertência A20A significa A20A é essa placa aqui não precisa se preocupar em decorar o significado da placa isso não vai cair na sua prova apenas visualize a placa e responda a questão aqui tem um carro descendo né um declive uma descida descida declive o contrário disso seria subida aclive mas aqui é uma descida uma descida muito forte o que é chamado então onde descida íngreme com declive acentuado tem essa alternativa aqui declive acentuado alternativa A vamos ver as outras alternativas para ver o que o Detran colocou para tentar te confundir aclive acentuado não, não é aclive é uma subida declive é uma descida para você que não é muito familiarizado com esses termos é só relacionar declive tem tudo a ver com descida agora já o aclive não tem tanta relação com subida mas é o que sobrou né o inverso aí do termo tá fora aqui aqui na alternativa C a gente tem descida íngreme vale também até vale representa a mesma coisa essa placa está te alertando que a frente tem uma descida íngreme só que o significado exato é declive acentuado é o tipo de questão que eu sempre digo o Detran tem que abolir das provas dele por quê? porque não está testando aqui o conhecimento olha o condutor já entendeu logo a frente tem uma descida muito forte coloca uma marcha forte desce engrenado teste os freios antes mas o Detran não quis saber se você teve um entendimento da mensagem que a placa quis passar ele quer saber se você decorou o significado da placa se é assim que ele quer a resposta é A declive acentuado então aqui está fora e via com declive também está avisando que a frente tem um declive inclusive um declive acentuado íngreme também valeria mas não é isso que o Detran quis saber ele quis saber o significado decorado portanto a alternativa A a poluição característica dos veículos movidos a óleo diesel é a forte emissão de característica característica que é alguma coisa que marca que por ali tem um veículo cujo motor é movido por queima de combustível fóssil óleo diesel esses veículos que consomem óleo diesel que queimam óleo diesel para funcionar o motor porventura vocês observam ali nos ambientes onde eles estão uma grande intensidade de fumaça preta sim sim fumaça preta é comum a gente ver num ambiente onde tem veículo com motor A diesel uma grande intensidade de fumaça preta pode ser essa resposta monóxido de carbono não não monóxido de carbono é resultante da queima incompleta de combustível não é o caso aqui onde há aí uma baixa quantidade de oxigênio sabe onde é que isso aqui vai acontecer? dentro de um ambiente fechado imagina um automóvel dentro de uma garagem fechada onde o combustível começa a ser queimado e combustível para ser queimado precisa de oxigênio então a baixa quantidade de oxigênio faz essa queima ser feita realizada de maneira incompleta o que acaba gerando um monóxido de carbono ele é um gás incolor inodoro imperceptível você não consegue perceber nem vendo nem sentindo o cheiro nem sabor nada e ele mata mesmo tomem muito cuidado com isso aqui e já aproveitem e já guardam essa informação monóxido de carbono é resultante da queima incompleta do combustível B não é ozônio absolutamente nada a ver e gás carbônico o gás carbônico é também o dióxido de carbono o CO2 o veículo movido a diesel ele emite gás carbônico mas você consegue perceber esse gás carbônico assim com tanta notoriedade igual a fumaça preta não então a característica aquilo que mais marca quando o veículo com motor a diesel passou pelo local é de fato aquela fumaceira preta que ele produz porque a queima do óleo resulta em fumaça preta lá atrás tanto que um carro quando é motor a gasolina ou álcool mesmo se ele tiver com um motor já bem detonado já na hora de ser retificado ele vai começar a passar óleo lubrificante para queimar junto com o combustível na câmara de combustão ele vai começar a soltar a fumaça preta lá atrás também não é verdade? então é isso quando o óleo é queimado o resultado lá atrás é fumaça preta isso é o que a gente mais vê resposta alternativa A então a forma ear 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 ear